Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O Mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias. Terremotos, jacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em três partes. Primeiro, os sinais do mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E, por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que, antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo, falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o dia escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de mil e quinhentas religiões cristãs. No mundo são mais de 35 mil religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz, Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro Evangelho que parece ser bíblico, mas não é. Esse Evangelho é o falso Evangelho de Satanás, pois este sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? A Bíblia nos orienta a provar se os Espíritos provém de Deus ou não. Ou seja, comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Paulo afirma que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Segundo Coríntios, capítulo 11, versos 14 a 15. Satanás tem poder para encantar as pessoas. Se mostra de maneira diferente e apresenta a verdade de forma distorcida. Seus meios de enganar, segundo Mateus, são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias. E Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso, sua ira se volta intensamente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O diabo quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro, pois também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades divinas. Este grande conflito, que começou no céu e passou pelo Éden, agora chegou até você. Quem vencerá em seu coração? Os enganos de Satanás ou a verdade de Jesus Cristo? Vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo, o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.